Hora de mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras. A Copa Rio Sul de Futsal volta no ano que vem, vai começar em março e a gente continua acompanhando a rotina e a expectativa dos atletas até a retomada do campeonato. O papo de hoje é com o Jean de Levi Gasparian. Na última vez que entrou em quadra pela Copa Rio Sul, o Jean disputou um jogaço contra a partida Alferes, que terminou empatado 5x5. Por incrível que pareça, apesar de a equipe ser muito jovem, que começou a jogar nesse campeonato do ano passado, em 2020, o mais experiente era eu e mais um ou dois, o restante era tudo molecada nova, pessoal que nunca disputou uma Rio Sul. Só que eu nunca vi um grupo tão fechado e tão unido e com tanta vontade de vencer como essa. De lá pra cá já são quase dois anos, tempo suficiente pra mudar e muito a vida do jogador. Como nesse período muitas empresas acabaram fechando, tiveram que parar por causa da Covid, eu tive que migrar pra um outro setor. O setor de indústria, que tava tudo sendo parado, eu acabei indo pro setor de obras, né? E eu acabei mudando. Hoje eu sou um representante comercial e as vendas, por incrível que pareça, no setor de obras, as lojas, né? As vendas acabaram melhorando e triplicaram as vendas. Longe das competições, ele focou na vida profissional e na família, mas tá ansioso pra voltar a fazer o que mais gosta. Tem equipes que já estão fazendo planejamento, tem equipes que já estão treinando e nós ainda aqui não começamos. Então pra gente isso vai ser um peso lá na frente, porque um mês, dois meses, três meses parado faz muita diferença. Principalmente pra você jogar contra equipes que já estão disputando. Mas, igual eu te falei, como essa molecada tá chegando agora e são jovens, são novos, o que mais tem dentro deles ali é a vontade de vencer. Experiência não falta. Já são quase 14 edições da Copa Rio-Sul de Futsal pelas equipes de Três Rios e Levi Gasparian. Vivência de sobra pra inspirar os mais jovens. Nós temos muita vontade. Como eu te disse, ganhar da gente aqui dentro não é pra qualquer um, não. Já tivemos excelentes jogos aqui, já tivemos equipes tradicionais que vieram aqui, passaram sufoco e acabaram perdendo pra gente. Como já chegaram aqui também, já ganharam. Mas chegar aqui, falar que ganhar de Levi Gasparian dentro da nossa casa cheia, eu nunca ouvi ninguém falar não. Hoje o ginásio está assim, com quadra e arquibancadas vazias. Mas quando a Copa Rio-Sul de Futsal voltar, o Jean terá um incentivo a mais pra voltar à competição. Com 37 anos, eu tenho um filho com 17 anos. E o meu sonho é encerrar a minha Rio-Sul jogando ao lado dele. E quem sabe, espero no ano que vem, voltando, ele possa estar do meu lado pra eu encerrar essa trajetória aí e deixar agora ele que seguir essa carreira aí.